Clique, você vai para onde hoje? O flasqueiro Vai conhecer hoje A primeira vez o que? Para onde? O flasqueiro Oba! Vamos lá, hein? Tudo O flasqueiro Olha aí, acreditou agora? No início a gente percebeu a falta da fala, né? Essa fala que não existia em torno de uns dois anos e meio ainda E era muito gostante para a gente, porque como o Lidiano falou, não falava E às vezes a gente pergunta, cadê Felipe? Está embaixo da mesa, cadê Felipe? Está brincando dentro do guarda-roupa Não se socializava Quando foi começando as primeiras palavrinhas Qual era a primeira palavrinha pequenininha quando foi para aprender as letrinhas? Só foi, filho Acabecou E hoje é a primeira vez que Felipe está vindo para o ABC Ele pedia, mas Pela sensibilidade que os autistas têm com a audição Alguns têm, e ele tinha A gente evitava trazer para o estádio Eu me emociono Mas Não tem maldade nenhuma É só amor E a gente A gente fica feliz demais E vem o filho da gente feliz O ABC é o time da massa, o time do povão Eu acompanho os jogos do ABC desde pequeno E quando meu tio me levava, meu pai também E eu sempre vi o ABC ser o time do pobre, do rico, de todo mundo, de todos os especiais também É, abraço e acalma Aceite Aceitação É o primeiro passo A partir da aceitação A gente consegue avançar tudo Quer conhecer, Felipe, o fantão? Será? Olha para ali Olha para ali Ver se ele está por ali Olha ali Será que ele vem? Será que o fantão vem? Já pensou se a gente encontra com o fantão aqui? Vamos ver aqui se a gente liga para ele Vamos ver Fica olhando para ali Ver se o fantão aparece, não aparece Será que vai ali? Olha ali Vamos ver Nossa senhora, oi Nossa senhora, oi Ele já pensou, oi, o fantão Um abraço Nossa senhora Um abraço dele Um abraço dele Cadê o abraço? Cadê o abraço? Cadê o trajeto? Tchau Eu vou olhar o cintelo, tá? Cadê o trajeto? O que é isso? Uma bola, hein? Eita O que é isso? Espera aí Uma bola, é? Eita Olha aí, ó Uma bola É a minha bola Abra É o outro Abra Isso Que isso É o valer É a minha bola Eu vou escrever muito Escolher e a bola É Gol Feliz 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 Seja o nosso mais querido Um, dois, três Um, dois, três Valeu Valeu Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três